Eu tenho aquela teoria, mesmo quando dá medo, vai com medo mesmo, não é? E fui educada e habituada a defender as coisas em que acredito. E fui habituada e educada, de alguma forma, a não recuar, a não me sentir inferior, a não me humilhar. O tempo que eu tive, portanto, ativa politicamente, do ponto de vista institucional, como vice-ministra da Educação, portanto, no Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, eu nunca tive nenhum problema com ninguém, mas eu sempre disse tudo o que pensava. Herdou isso da mamãe coragem. Eventualmente sim, mas depois também há uma dose individual de contestação natural, que as pessoas que eventualmente foram educadas a expressar as coisas que sentem, de alguma forma não conseguem viver de outra forma, não é? E agora, quando nós pomos a cadeira em frente à nossa coerência, quando pomos a cadeira o cargo à frente das coisas que fazem sentido, de facto não podemos estar a prestar um bom serviço à nação, não podemos estar a ser honestos em relação àqueles que em nós confiaram. Portanto, o grande objetivo aqui é ser coerente e aquilo que façamos o que fizermos, aquilo que... a nossa postura tem que ser sempre de acordo com aquilo que vai beneficiar a maioria das pessoas. Portanto, não podemos estar num cargo público com um sentimento egoísta. Ah, porque se eu sair daqui, o que é que eu vou comer amanhã? Aquilo não é um emprego. Quem vai para a política não pode fazer da política um emprego. A política não é um emprego. Portanto, ele torna-se um servidor público e enquanto servidor público há regras e uma delas é servir, não é servir-se, é servir. Portanto, faz todo o sentido que eu tenho alguma dificuldade em dizer, ah, se tivéssemos mais mulheres as coisas podiam ser diferentes. Eu acho que tem a ver também com a qualidade da nação. num país ético, as pessoas, os políticos são éticos. E como é que se constrói esse país ético? Olha, eu acho que uma das... acho não. Uma das grandes premissas que eu defendo hoje em dia tem a ver com a nova escola. Eu acho que em todo o mundo... e a democracia está em emprego exatamente por causa disso. Em todo o mundo, nós temos visto taxas de abstenção absolutamente assustadoras, porque de repente os povos em muitos países do mundo estão a deixar de acreditar na democracia. Exatamente porque as pessoas votam num determinado programa, de um determinado partido, porque acreditaram naquilo que lhes foi dito. Este partido apanha-se no poder e durante quatro ou cinco anos não cumpre e do ponto de vista, portanto, legal, não há nenhuma forma de o forçar a cumprir. Ele fica lá aos cinco anos ou aos quatro anos e aqueles que votaram nele acabam por ser o intervalo do voto. Ninguém fala com eles, ninguém lhes pergunta nada e também não há um botão para nós dizermos assim, olha, desculpe lá, acabou o seu tempo, agora sai. Portanto, as democracias não têm um mecanismo que permita que um político que se tenha engajado durante as eleições em campanha eleitoral não seja, de alguma forma, responsabilizado pelo facto de ter prometido uma coisa e não ter cumprido. Portanto, isto ao longo dos anos tem vindo a fazer com que um grande número de pessoas diga, mas por que raio que eu me vou levantar do sofá para ir votar neste cidadão ou neste partido, se há anos que é assim, as pessoas prometem, não cumprem, mas depois institucionalmente não encontro um mecanismo para defender aquilo que é o meu direito, porque eu só dei o meu voto porque houve um contrato tácito. Aquela pessoa prometeu-me ou aquele grupo de pessoas prometeu-me alguma coisa, eu acreditei e dei o meu voto. Se essa pessoa não cumpre, não é? Alguém... Deveria poder ser penalizado por isso. Se a democracia de facto não for respaldada com cidadãos que de facto sejam construídos desde a infância, com este sentido ético, com noções de facto, com valores, as questões relacionadas com a honra, com a solidariedade, com a fraternidade, com o amor ao próximo, eu não me posso tornar cidadão aos 18 anos, quando dizem assim, olha, agora a senhora acabou de fazer 18 anos, está aqui no cartão de eleitor e vai votar. Eu tenho que ter construído esta cidadania em mim, desde que eu nasci a não deitar ali expoxão, a ser solidário com os mais velhos, a ter uma participação ao nível comunitário, ao meu nível etário, na escola, o bom comportamento, a criação de regras, a interiorização dessas regras, portanto, há um conjunto e esta nova escola não pode apenas ensinar português e fisico-química e matemática e história, de facto isso é fantástico, faz parte, é importantíssimo, mas não podemos continuar a criar técnicos. Nós temos também que desenvolver pessoas, a qualidade humana e estas aulas que nós temos hoje, um pouco em todo o mundo, não têm competência para melhorar a qualidade humana das pessoas. Elas têm uma grande competência para criar técnicos, só que o mundo está cheio de técnicos, mas nem por isso a nossa qualidade de vida do ponto de vista da humanidade, da fraternidade, da solidariedade melhorou. Doutora, então acredita que só com isso é que as mulheres poderão fazer um voto consciente? Não, não é só com isso, eu estou a dizer, este é um fator que poderia ajudar a criar melhores cidadãos, porque quando nós temos uma sociedade consciente, é óbvio que não se vê um fosso tão grande, uma sociedade consciente, escolarizada, é óbvio que as oportunidades para homens e mulheres vão se colocar da mesma forma, não é? Nós, infelizmente, ainda temos muitas mulheres dependentes, portanto, neste caso, como donas de casa, muitas delas não trabalham, não oferem qualquer tipo de rendimento e isso, de facto, faz com que haja, de alguma forma, uma inferioridade também, por um lado, mas isso não inibe que mesmo no atual Estado, mesmo com os atuais constrangimentos, nós não possamos incentivar, obviamente, outras mulheres, mas acaba sempre por ser um trabalho de alguma forma que não tem o mesmo impacto que teria, numa sociedade mais esclarecida, do ponto de vista que toda a gente tivesse acesso a uma educação de qualidade, não é? Onde o emprego, de facto, pudesse pagar qualidade de vida, o salário pudesse pagar qualidade de vida, provavelmente teríamos um outro tipo de participação, não é? Portanto, um dos problemas que nós temos, ou que deveríamos também incentivar, era a melhoria da nossa educação, portanto, o sistema educativo por um lado, ou a transformação, eu já nem sei se é possível melhorar, eu transformava, mas, de alguma forma, obviamente, sem deixar de incentivar aquelas que podem ser atingidas para participar, criando grupos, criando, criando, criando momentos, criando, criando exemplos, o exemplo é uma coisa que funciona muito bem. As mulheres têm um papel fundamental para este processo? Não são as mulheres, os cidadãos. Os cidadãos. É assim, não se faz um país, não se constrói um país forte, coeso, com valores, se de facto não houver a participação de homens e de mulheres. Agora, o que acontece nos nossos países... Mas as mulheres estão um pouco exclusas deste... Mas é o que eu estou a dizer, portanto, há fatores que demonstram porque é que isso pode estar a acontecer, não é? Portanto, estes fatores deveriam tendencialmente ser inibidos, serem melhorados, serem consertados, arranjar-se uma solução para eles. Mas isso não inibe que, ao nível de cada estrutura, de facto, não se possa e continuar, não se deva continuar a incentivar, deve-se, obviamente, continuar a incentivar essa participação. O que eu acho é que o impacto ainda não será muito grande, exatamente por causa dos fatores de constrangimento, não é? Porque uma mulher aqui, para ser ativa, não pertencendo a um partido político, é óbvio que ela tem que ter alguma capacidade económica, porque a partir do momento em que ela dá a cara e a partir do momento em que ela se torna visível, a capacidade dela a trabalhar em alguma instituição neste país é muito curta, sobretudo se as opiniões dela forem opiniões que, portanto, criem algum... portanto, de alguma forma que tenham impacto, que as pessoas olhem para aquilo e digam, não, há aqui veracidade, há imparcialidade, portanto, há objetividade. Portanto, se for neste sentido, fica muito difícil as pessoas arranjarem um emprego. E essa mulher é vista como um obstáculo para... É vista como... de alguma forma é vista como um obstáculo, de alguma forma é vista como persona non grata e, de alguma forma, também tem que ter consciência de que, apesar de haver muita gente que a incentiva, também há muita gente que, sobretudo aquelas pessoas que querem manter este status quo, não é? Portanto, aqui há pessoas que acham que tudo está bem. Infelizmente, nós temos um grupo de pessoas que pensa com o estômago, não é? E quando eu digo que pensa com o estômago no sentido de estar ligado a setores importantes, a setores políticos importantes do nosso país, que, de alguma forma, geram... são setores líderes, não é? Portanto, que governam o país e não se coíbem de não apontar o dedo porque não querem perder o tacho, não querem perder a cadeira. Portanto, e isto é, de facto, de uma desumanidade muito grande, porque é a relação entre os pais e os filhos. Nós não podemos mentir aos nossos filhos, mas também não podemos, enquanto filhos, mentir aos nossos pais, se eles estiverem a fazer uma coisa mal. Temos que, devemos obediência a essa coerência e dizer à nossa mãe ou ao nosso pai, estás errado, não deves fazer isto, é uma coisa que faz mal, ou isto ou aquilo. Se, de facto, for um comportamento que não esteja correto. Isto não acontece com os nossos políticos, não é? Portanto, o político erra e as pessoas batem palmas. O político não cumpre e as pessoas batem palmas. Um determinado grupo de pessoas elogia. Portanto, isto é um comportamento de tal forma doentio, não é? Que não pode estimular, de facto, clarividência, porque quem é aplaudido depois só ouve os aplausos. Qualquer pessoa que aponte o dedo passa a ser um inimigo, passa a ser, não é? Portanto, esta relação que nós temos com o Estado é doentia, devia ser uma relação muito mais aberta, uma relação de maior confiança e, de facto, quando isso acontecer vai ser sinónimo de que o país evoluiu do ponto de vista da maturidade da governação e do nosso crédito em relação à liberdade. Portanto, qual maior for o espaço da liberdade, maior será o medo das pessoas e, obviamente, a participação também será maior.